Você sabe por que seu cabelo fica verde quando você entra na piscina? Se você não sabe, agora você vai ficar sabendo e pra isso a gente vai fazer todo um teste químico Uma testagem de produto, uma simulação Pra vocês entenderem a necessidade de usar um produto que tire, né, esse metal pesado que tem no tratamento da água da piscina do cabelo Caso você seja uma pessoa que faz química no seu cabelo Pra começar eu vou usar esta mecha aqui, ó, como um teste Vou colocar aqui, ó, só pra vocês verem que ela tá loira E primeiramente eu tenho aqui o produto usado pra fazer tratamento de piscina Não é uma Coca-Cola, é uma algicida Pode ver que conforme o balanço vai ficando resíduo ali, ó, ele fica azul Então esse azul, na hora que dilui na água da piscina, ele... você não enxerga, mas ele tá ali E o seu cabelo que tem essa base, que é mais, né, mais dourada, mais amarelada Na hora que entra em contato com um produto azul, ele fica o quê? Amarelo, mas azul fica verde Eu primeiro vou misturar um pó descolorante aqui, só pra mostrar pra vocês a reação química que acontece Quando o descolorante entra em contato com o produto Eu tô com o pó descolorante da Braé aqui em casa Então eu vou usar ele mesmo Pronto, já misturei aqui o pó descolorante com água oxigenada Agora eu vou colocar um pouquinho do algicida, só pra vocês verem o que que acontece Vou misturar e ele começa a ferver, ó, e liberar gases Vocês tão conseguindo ver que ele tá liberando gases? Queria muito que vocês conseguissem ver os gases Peraí, deixa eu tentar pôr uma toalha preta atrás É, não vai rolar a toalha, mas dá pra ver que tá fervendo o negócio Ó, ele tá fervendo e tá saindo Ó, eu tô de preto Não sei se pega na câmera, mas tá saindo um vapor aqui, ó E ali ele vai fervendo tudo Então vocês imaginem isso aqui acontecendo com o cabelo de vocês nessa mistura E é por isso que é importante usar um produto quelante que retire o metá pesado Antes de fazer principalmente descolorações Gente, pra fazer a experiência eu vou até deixar focado aqui, ó Então eu vou pegar a garrafinha com algicida Aqui eu só tenho água, lavei bem Vou colocar um pouquinho E é assim que a gente tem aquela água bonita de piscina, bem azulzinha Vou misturar aqui com um pente pra diluir bem E vou colocar a mecha de cabelo Vou deixar uns segundinhos e vou tirar e enxaguar pra mostrar pra vocês como que ela vai ficar E gente, esse produto que eu vou usar, ele é um produto que realmente remove esse metal E tem essa coloração, essa cor azul Tem alguns produtos que prometem remover, neutralizar Mas eles só neutralizam a cor Então esse aqui, ele é diferente dos demais Porque ele tem essa coisa de realmente remover o produto do cabelo Beleza, esperei uns 4, 5 minutinhos E a mecha já está verde Deixa eu colocar num fundo branco aqui só pra vocês verem E daí eu já vou lavar também A mecha estava douradinha Ela estava dourada E eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem na câmera Mas ela está mais esverdeada Agora eu vou enxaguar e a gente vai aplicar um quelante Que é o produto que tira o esverdeamento do cabelo E ele já está emborrachado Ele ficou emborrachado por conta do algicida O algicida também, isso é uma das coisas que ele faz Por isso que não é muito legal você mesmo depois de loira entrar em piscina Eu vou lá enxaguar e já volto aqui Gente, eu enxaguei e sequei só pra vocês verem melhor como é que está a cor da mecha Acho que ali na mesa por causa da iluminação não estava dando pra ver bem Mas tem pontos esverdeados, pontos azulados E em cima aquele mais dourado que era a cor dele Se ela vai sair com shampoo normal, não vai sair Então tem uma fórmula aqui que eu estou em teste É uma fórmula de um shampoo quelante No mercado brasileiro a gente tem pouquíssimos produtos pra fazer isso E eu sinceramente já usei praticamente todos E não achei que tiveram um desempenho assim tão superior Até tem uns que tem um resultado muito legal E a gente usa no salão e tal Mas fórmula pra consumidor usar em casa Não tem Não tem boas fórmulas pra consumidor usar em casa Que não seja algo destinado mais pra salão Então... Por isso eu achei muito legal a proposta desse produto Pode ver que a espuma... Eu não sei se vocês conseguem enxergar que está bem azulada Eu desliguei o refletor aqui que eu estava com o refletor azul Porque eu quero que vocês vejam esse azul saindo realmente do cabelo Que é o efeito do shampoo quelante Vou amassar a gele mais um pouquinho aqui E eu mostro pra vocês como vai ficar essa mecha Gente, a primeira espuma eu já enxerguei aqui na combuquinha Que eu estou só com água E agora a segunda espuma eu quero mostrar pra vocês Que eu achei que ficou um pouquinho mais azul Aqui dá pra ver bem que tá azul a espuma Ela tá azul porque removeu o metal pesado O sulfato de cobre do algicida Eu vou lá enxaguar agora numa água corrente Que essa aqui tá suja E vou secar Pra mostrar pra vocês como ficou a mecha Depois de retirado o resíduo Pronto, lavei, condicionei Quer dizer, enxaguei e condicionei E temos de novo a nossa mecha dourada Sem pontos esverdeados Ficou douradinha de novo Como estava antes E é isso gente, eu sei que vão surgir nomes Por exemplo, a gente tem o L'Oreal Metal Detox Mas eu acho uma linha muito confusa Até hoje eu realmente não entendi exatamente como funciona o Metal Detox de L'Oreal Porque já vi pessoas falando que tá no shampoo Já vi pessoas falando que tá na máscara E já fui em um curso em que tinha um embaixador da L'Oreal Em que dizia que, na verdade, a proteção dele era no spray Que aplica antes de descolorir o cabelo Daí aquele spray meio que bloquearia Enfim, eu acho um produto confuso O que eu usava no meu salão Então eu alternava entre o Clarifying de Joico K-Pack E o Green Remover de Cadivel Mas eles não são produtos assim de uso diário Não são produtos que deixam o seu cabelo não tão ressecados Então essa é uma fórmula que eu desenvolvi junto com a empresa A gente foi em feira de ativos A gente escolheu o ativo melhor que a gente encontrou no ano de 2023 Que foi o ano passado quando teve a feira E é uma fórmula babadeira que tá vindo pra vocês daqui a pouco Então esse vídeo vai até servir pra quando for divulgar o produto Eu vou ficar direcionando o pessoal pra esse teste E basicamente a intenção desse shampoo quando ele for lançado É que pessoas que costumam entrar em piscina Usem, fazem natação Tem aquecimento a gás em casa Porque geralmente tem alguns canos de cobre Que eram usados no aquecimento a gás Eles liberam também, né, partículas de cobre E aqui o algicida, ele é um sulfato de cobre Ele é um derivado Então tudo isso pode estar enfraquecendo o seu cabelo Pode te fazer reprovar num teste de mecha Pode estar quebrando o seu cabelo numa coloração, num alisamento Então é um produto que vai ser de uso diário ou semanal Assim como você acreditar que vai ser melhor pra você Mas esse produto vem de um objeto de desejo meu Pras minhas clientes dentro do salão E também pra todo mundo Agora que ele vier ao mundo E é isso, gente Vocês ficaram passada? Que é assim que acontece a magia do negócio Do cabelo ficar verde e deixar de ficar? Porque eu quando descobri que era assim que funcionava Também fiquei passado Mas é bom que a gente saiba pra gente se precaver E saber que existem produtos pra ajudar a gente a fazer isso Então se você gostou desse vídeo Não esqueça de se inscrever Porque vocês estão assistindo, não estão se inscrevendo? Dá o seu like Comenta aí qualquer coisa pra ajudar a engajar, tá bom? E é isso Até a próxima E é isso